Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal, neste caso, questão de língua portuguesa com a nossa querida e temida banca SESG Rio envolvendo conjunções. Então você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois, é claro, voltar para cá. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente essa sua ajuda é muito importante. Vamos lá, no trecho, assim como as enchentes, as inundações também são fenômenos naturais e podem ser definidas como transbordamento de água em um espaço. A expressão destacada estabelece entre as palavras enchentes e inundações uma relação de, vamos lá, gabaritar, comparação, letra B, questão bem tranquila, não há muito ao que ser explicado, mas a gente não perde a oportunidade de explorar um pouquinho mais o conteúdo. Vamos lá, eu tenho uma conjunção com valor comparativo. Então as conjunções comparativas são usadas para estabelecer uma relação de comparação entre duas orações, entre dois elementos. Elas iniciam orações que têm um segundo componente, uma correlação comparativa. Aqui estão alguns exemplos práticos dessas conjunções. Eu tenho a conjunção como, com valor comparativo. Ele grita como uma hiena. Eu estou comparando ele, que eu não sei quem é, com uma hiena. Tal qual. Ela é professora tal qual o irmão. Menos que, ou do que. Ela tem menos terrenos do que eu. Olha, eu estou me comparando com a outra pessoa. Tão ou tanto como. Ele é tão organizado como seu irmão. Estou comparando os dois irmãos. Tanto quanto. Ele trabalha tanto quanto sua namorada. Que nem, né? Ele fala que nem um papagaio. Mais uma vez, estou comparando ele. Neste caso, não mais com uma hiena, mas sim com um papagaio. Feito, é feito com valor de comparação. Ele trabalha feito um cavalo. Assim como, né? Ele é inteligente, assim como o irmão. Então, conteúdo bem simples, bem tranquilo. Se cair na tua prova, eu tenho certeza que você vai gravaritar e não vai se assustar. Até o próximo vídeo, é claro. Valeu!